Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado O Curador em uma Hora ou Uma Curadora em uma Hora Essa aqui é a primeira entrevista gravada em 2021 Então, enfim, vamos celebrar 2021 e pensar que torcer para 2021 ser um ano, né? Enfim, menos louco do que 2020, o mais quase ser muito difícil E, para explicar um pouquinho no que consiste esse canal Ele se trata de uma série de entrevistas com pessoas que trabalham no campo da curadoria Em artes visuais no Brasil Então, grosso modo, eu tenho entrevistado pessoas que são nascidas e criadas no Brasil Pessoas também nascidas fora do Brasil, que residem aqui há algum tempo E pessoas também nascidas no país, mas que vivem fora e trabalham, enfim Em outras instituições ou de forma independente Então, esse canal, ele preza pelo quê? Por uma diversidade não só no que diz respeito ao que as pessoas entendem ser curadoria em artes visuais Também numa diversidade de trajetórias, né? Uma diversidade geracional, de gênero também E uma diversidade, acho que especialmente isso, regional Ou seja, um canal que tenta, de certa forma, entrevistar curadoras e curadores de diferentes estados Nesse país tão grande que é o Brasil Dito isso, queria aqui agradecer nessa presença ilustre, doutorado da câmera E queria manter uma tradição que existe desde 2020 Quer pedir para ele, por favor, se apresentar para a gente um pouquinho Bom, Rafa, obrigado pelo convite Eu sou Andrés Hernández Sou cubano, mas moro no Brasil já faz 22 anos Sou químico de formação, de graduação, graduado em química E com mestrado e doutorado em artes visuais aqui no Brasil Agora estou fazendo postdoc na Unesp, aqui no Instituto de Artes E trabalho com curadoria desde 2006, realmente Já em Cuba fiz algumas curadorias Mas pelo perfil que tinha a Bienal de Havana, onde eu trabalhei Considero que meu início como curador foi realmente em 2006 Quando eu fazia parte do departamento de curadoria do Museu de Arte Moderna em São Paulo Já ali no Ibirapuera E daí para cá, não tenho parado, passei pela Luciana Brito Galeria Para conhecer essa parte do mercado de arte No man estive até 2010 E a partir de 2013, trabalho como curador independente Faz três anos, inaugurei com o Danilo Lorena Um espaço independente em Campinas Que se chama Subsolo Laboratório de Arte Onde a gente tem feito várias curadorias, eventos É um espaço independente, que não é galeria, não é museu É um espaço, como o nome fala, um laboratório Onde já tem passado vários artistas Lina Bovardi, Regina Silveira, Roseli Costi, Sara Ramo Mas o intuito mais importante do espaço É precisamente trazer ou divulgar a produção do interior de São Paulo E esses artistas que ficam fora, digamos, do circuito hegemônico Talvez das artes, mas onde aparecem os museus São Paulo, Rio, Porto Alegre, Brasil, enfim E a gente tem conseguido resultados bem positivos Tanto no Brasil quanto fora do Brasil Com esse trabalho, que é uma coisa que eu acredito Que é a questão de acreditar nos artistas De enfrentar os desafios De pesquisar Isso foi uma questão que eu aprendi Trabalhando na Viena de Havana, em Cuba E depois o professor máximo foi o Tadeu Chiarelli Numan Nos anos 99 e 2000 Que sempre foi pesquisando artistas jovens E colocando a par de artistas já consagrados Com uma trajetória mais sólida E lembro, por exemplo, do Marepe, da Sandra Cinto E vários artistas que o Tadeu potencializou E colocou junto com outros artistas Como o Cildo, Regina, que já tinham uma carreira consolidada E uma coisa que eu acredito muito Meu perfil de curadoria é precisamente essa questão De pesquisa de artistas jovens Não considero artistas jovens pela idade Sino artistas pela trajetória Pela projeção E pelas possibilidades de colocar dentro do circuito E de divulgar sua pesquisa A pesquisa artística de cada um deles Ótimo, Andrés Enfim, obrigado pelo tempo Disponibilidade, interesse, isso tudo Acho que é bom também te ouvir agora Enfim, acho que é um ótimo começo Queria manter uma outra tradição aqui Que temos desde o ano passado também Enfim, vou fazer uma pergunta que eu fiz Para todos os curadores e curadoras que eu entrevistei Que é um retorno ali para a sua vida pré-universidade Para a sua infância, adolescência E tentar entender um pouco Como é que se você, enfim Localiza nesse momento na sua infância, adolescência Algum episódio Ou algum contexto da sua família Ou da sua educação Não sei Que foi abrindo esse interesse Para esse largo campo das artes Não vou nem falar artes visuais Eu vou falar artes em sentido amplo Tem algo que você acha Que foi te levando desde ali? Sim, sim Foi que eu, Rafael, me criei Sem saber assim Meu pai construiu a casa Bem no interior Eu sou bem caipira No interior de Cuba Ele construiu a casa Sem saber Em cima De uma usina de cana Da época Da colônia espanhola Que depois a gente ficou sabendo Que foi queimada Quando a primeira guerra De 68 1868 Em Cuba Contra os espanhóis Essa usina foi queimada E ela Sei lá Soterrou Ficou soterrada lá E um bom dia Bom, meu pai construiu a casa Que foi uma casa bem simples Eu acho que aí vem se alimentando Essas questões Casa de palmeira Enfim De tronco de palmeira Fora de palmeira Tchau de terra Então Era toda essa lógica De ir aperfeiçoando E construindo E estruturando Sabe Essas coisas Entrou um limite Que a gente na época Achava de pobreza Mas não era Porque a gente era muito feliz Sabe Muito Muito livre Mas enfim E um bom dia Ele Com uma barreta Aquelas de fazer furo Lá De furar na terra Ele A barreta Foi embora E ele começou a cavar E aí Começou a encontrar Escalarias E poços Arteçãos Que foram construídos Ferramentas Que eram Dos escravos E Também Objetos de tortura A porta Da Usina Que em espanhol A gente fala De central Açucarero Era de uma Configuração Muito Muito linda E muito Interessante Que isso foi Que ficou na minha cabeça A diagramação Do texto As imagens Do Que remeteu Ao dono Da usina E todos Aqueles objetos Que foram ali Foram se constituindo E se construindo E a gente ficava Brincando Organizando E Depois quando O adolescente Pegava para fazer Exercício Então eu acho Que esse Esse elemento Foi muito decisivo No meu futuro Mesmo para Como curador E mesmo Nas convicções Como ser humano E Como Como a gente Dentro de um sistema Artístico Assim Global Engraçado A gente vai falar Sobre isso Depois Certamente Já estava ali Talvez uma relação Que parece te interessar Que essa relação Entre arte E arquitetura Ou pelo menos Entre corpo E arquitetura Enfim Agora De qual cidade Você é De Cuba? Eu sou De um lugar De uma A gente chama De bateia Porque não tem energia Se chama Tartesio Hoje em dia Não tem nada É no estado De Via Clara Santa Clara É no centro Da ilha Tá claro Ok Agora Queria te perguntar Então Andrés Por exemplo Porque depois Quando eu olho Essa trajetória Aqui Do que você Mandou Pelo que eu pude Também Rastrear Da sua vida Via internet É que você Entre 7, 9 E 8, 4 Você faz Uma espécie De Uma primeira Graduação Digamos assim Não precisa de graduação O nome Mas Eu acho que seria Como se fosse Mais ou menos O normal Como a gente chama Aqui no Brasil Que você Estuda para ser Professor primário E depois Você Entre 8, 4 e 8, 9 Faz uma graduação Em educação E aí também Tá vendo A sua trajetória Aqui Que em 88 Você participa De uma performance Da Tânia Brugueira Então eu queria Tentar entender Um pouco Como é que foi Essa sua trajetória Assim Desse seu Ensino E dessa sua Experiência Como professor Se eu entendi Corretamente Se eu falar Algo errado Você me corrige E como é que Entra a Tânia Brugueira Essa sua relação Com performance Também Enfim Como é que foi Esse começo É bem louco Acho que O Lucas Bambose Que é meu amigo Fala Olha Eu quero fazer Um filme Da tua vida Bom Eu te falei Eu era muito Do interior Então um sonho De ser maestro Em Cuba Bom Ser maestro Sempre quis ser Meu pai até ficou bravo Porque ele queria Que eu fosse médico Enfim E aí eu fiz Era como um técnico Que era uma Maestra Não sei Um técnico Para ser professor E com especialização Direcionado História E Espanhol Só que era muito técnico E aí Quando eu estava Terminando Havia em Cuba Um déficit De professores De ciências E se abriram Dentro desse instituto Que eu estava Vagas para química Física E matemática E eu Sempre fugia Da matemática Fui para química Depois na química Vi que adorava Matemática Acho que tem Um amigo meu Fala Olha Essa questão Da expografia Que você faz Dentro das exposições Tem muito a ver Com essa lógica Da química Também E da matemática Das ciências Aí Rafael Dei aula Foi muito legal Mas no interior As artes Eu trabalhei Em uma cidade Que se chama Remédios Que foi uma Das sete vilas Fundadas pelos espanhóis Quando conquistaram Cuba E tem uma tradição De festa Que se chama Parranda Que é muito legal É como um carnaval É o carnaval Como se fosse O carnaval daqui Mas muito local Então Tem Como se fala Enfrentamentos As cidades Se dividem Em dois barrios Que fazem Seus desfiles Mas tem uma coisa Muito artística De vestuário De carros alegóricos E todos Porque no interior Em Cuba Essa questão da arte É um pouco como o Brasil A educação Bom Estou falando De 22 30 anos atrás A educação É muito Poderosa Mas essa questão Da arte Ela fica Muito Tipo assim Da arte Das instituições Que a gente vê Aqui também Dos museus Enfim É mais Mas talvez Limitada Não sei se é uma palavra Mas não tem essa força Também como aqui E aí Quando Acabou o socialismo Em 89 Houve uma redução De tudo Em Cuba Cuba Todo mundo conhece Deve conhecer Acabou tudo Assim Não tinha trabalho Não tinha transporte Não tinha alimentação Não tinha comida Não é verdade Não estou exagerando E aí Eu estava nesse lugar Que não conseguia Viajar para casa De meus pais Não conseguia Trabalho Me deslocar Enfim E aí decidi Para Havana Coisa muito De país Na época Terceiro mundo De migrar para as capitais E Bom Trabalhei Em supermercados Sindicatos De comércio Porque meus pais Eram muito rígidos Então meu pai E minha mãe E se você não trabalhava Você era vagabundo E tinha que trabalhar Então Não encontrava trabalho Como professor De química E aí Trabalhei E minha irmã Trabalhava na Viena de Havana E que ainda trabalha Ela é responsável De relações internacionais E liberou Uma vaga De segurança Na Viena E aí Minha irmã Falou Olha Tem uma vaga Aqui Eu estava até em Santiago de Cuba Que é no outro extremo De Cuba Um dos extremos E falou Amanhã você tem que estar aqui Que tem uma entrevista Para a vaga Imagina eu Sem transporte Aqui foi uma loucura Mas ao final Nem lembro como eu consegui Ir de Santiago para Havana Fiz a entrevista E fui aprovado Só que imagina Eu era já Licenciado em química Enfim Educação em química E eu ficava ali meio Só que a Viena de Havana Não tinha educativo Não tem até agora Esse departamento E aí ele está Em um lugar Muito turístico Então ia muito turista E aí eu comecei Com minha colega Como ela A segurança A Rochelle fala Que a violência em Cuba É ingênua Bom, na época era Então ela ficava E eu ficava estudando Tinha um centro De documentação Muito forte Lá na Vienau E eu ficava estudando Escutando os curadores Os artistas E aí eu fazia As visitas guiadas Para os visitantes Sobretudo estrangeiros Ia muito estrangeiro Nessa lógica Eu, bom Seis meses Aí passei Para a diretora Que é Jillian Jano Uma mulher Das pessoas Que mais Eu agradeço Na minha vida Ela ficava em cima A Vienau Era um palacete Do centro Porque a Vienau É um evento Organizado Por esse Por o centro De arte contemporânea Vífero Então ela ficava Em cima E eu não via Que ela estava Me olhando Aí seis meses Depois ela Chamou E falou Olha esse cara Que está fazendo Aí Lama ele Contigo Eu estou vendo Que ele Trabalha E nesse meio Tempo Eu fui Entrei na Universidade De Havana A fazer história Porque eu falei Bom Já a química Não vai Comecei a fazer história E aí conheci A Tânia Bruguera Aí fui Indo Trabalhando Com os artistas Cachos Carpinteiros Muitos artistas Que são conhecidos Aqui cubanos E artistas Do que se chamava Terceiro mundo Que era o perfil Da Vienau Por isso surge A Vienau E Até a sexta edição Mais ou menos Ela teve esse perfil Que essa é a força Da Vienau Mas enfim A Tânia Eu tenho muito Que agradecer Eu passava Olha Eu não tenho Vergonha De falar Aprendi muito Com ela Ela me ajudou Muito Ela Eu passava A gente passava Fome E a Tânia Ela tinha Bom Já era uma artista Que estava Com uma projecção E aí Eu vou contar Porque não Muitas vezes Eu chamava Para a gente comer Porque a gente Passava muita fome E a gente ficou Muito amigo Amigos E aí Profissionalmente Ela confiava Muito Em mim Então A gente ficou Muito Próximos E aí Ela tem Ainda O ateliê Lá Em Centro Havana Perto do Museu de las Artes E ela Um dia A minha irmã Andrecito Andrecito Eu vou fazer Uma performance E eu quero Te convidar E aí Eu fiz Mais de uma Com ela Mas essa Que foi A mais marcante Eu peguei Estafilococos E tudo Sabe Que a Tânia Ela é Bem radical Ela é Já desde sempre Então Fiquei Era Era uma Performance Contra a censura Então a gente Pegava os livros Tem umas fotos Por aí E escrevia Na verdade Gritava uma palavra De ordem Escrevia Arrancava a folha Mastigava Engolia Ou escuspia Mas eram livros Muito velhos Então eu tive que Tomar antibiótico Foi uma coisa Mas Muito orgulho De trabalhar com ela E E até hoje A gente agora Se vê menos Assim Mas Depois Em 2015 Eu fui Fiz outra Performance Com ela Já Já tinha Outra Outra Perspectiva Ela estava sendo Vigiada Foi bem complicado Mas ela Eu agradeço muito Porque ela sempre Me ajudou Como ser humano E como um profissional Então Teve uma Performance Quando ela Porque a Bienal de Havana Fazia antes A exposição Era quem organizava Seleccionava Os artistas cubanos Que viriam Na Bienal de São Paulo E eu lembro Que quando ela Esteve Em 97 Pode ser Agora não lembro Nos anos 90 A gente fez E aí tem Uma performance Dela muito Icônica Também Que ela fica Com o coração Na mão Pendurado Assim De aí Aí já meio A abrir a exposição Ela Andresito Cadê o coração? Falei Que coração Tânia? O coração Que eu preciso Eu tive que Parar na bicicleta Que era o que mais Tinha em Cuba E no mercado Comprar um coração De porco Enfim Então a gente Sempre foi muito próxima Muito querida Comigo Quando eu fiz Minha Dissertação De mestrado Que eu falo Do curso Educativo Ela tinha Um programa Educativo Enfim E aí comecei Depois fiz Com a Laura Lima Estava lá Quando eu vim Para o Brasil Estava ali No meu currículo Estava em Arco Com a Luciana E o Fábio Que na época Era Brito Chimino E a Rochelle Estava indo Era a primeira vez Que eles iam E aí o Ricardo Falou Olha A 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 Laura Gosta Gosta Também De ser Performer De certa Maneira Agora Conta um pouco Então Uma vez Já entendi Então melhor Saiu desse Interior Assim De Cuba Daí você foi Para Havana Começou a graduação História Foi Começou como segurança Na Bienal Foi se enturmando Também E foi tendo Mais contato Com o circuito Mais oficial Digamos assim Das artes visuais E aí Entre 94 E 98 Você trabalhou Como coordenação Como coordenação De exposições Da Bienal de Havana Eu queria que você contasse Um pouco O que foi Essa experiência É E parece que foi Nesse momento também Ali em 97 Que você falou Que trabalhou Nesse Primeiro projeto Com pesquisa E curadoria Num espaço Chamado União Latina Acho que é o nome O projeto Deu Sebastião Salgado Eu queria que você comentasse Um pouco ainda Sobre esse Resto de temporada Pré Vinda para o Brasil É A Bienal de Havana Foi uma grande escola Rafael Porque Imagina você entrar Numa Numa instituição Com esse perfil Que depois Eu fui entendendo Eu não conhecia Todo o trabalho Que a Bienal Estava fazendo Para inserir A produção Que se chamava Terceiro mundo Num circuito Que até o momento Não acontecia De forma significativa Toda a bibliografia Minha própria Dissertação de mestrado Tem todos Esses elementos Toda a bibliografia Referente Enfim A Bienal para mim Eu fui entrando Entrando sim E abriendo Abriendo caminhos Sem saberem Em um princípio Que era O que eu estava Vivendo Qual é a diferença Daquele lugar Com relação A o que acontecia No mundo Da arte Aí na verdade Eu fui trabalhando E foi isso E foi isso A Gillian A Gillian A Magdaliana Que era Eles não chamavam De curadores Eram Investigadores Pesquisadores Porque a Gillian Tinha três Tinha três Eixos Era o que acontecia São duas fortalezas Da época Da coluna espanola O morro e a cabaña Que são Quem conhecia Foi a Cuba É do outro lado Da Bahia São fortalezas Que Con abóvedas Assim Depois Fueron A cabaña Foi Uma cadeia Então Com uma Configuração Arquitetônica Bem Desafiadora E isso Foi um Ensinamento Incalculável Para mim Esse contato Eu trabalhei No morro Que foi aliás Donde conhecia Rochelle Costa E Era E era uma coisa Incrível Porque não era O cubo branco Então os artistas Tinha que preparar Seus projeitos Atendendo Essas configurações Esse Espaço arquitetônico Fora Do Da Configuração Digamos Normal Natural Nesse momento E aquilo Foi um aprendizado Para mim Muito grande Trabalhar com Esses artistas Com esses 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 espaços Arquitetônicos A gente Fazia tudo Era Se você Vê foto Minha Da época Era Carne e osso Com carretilhas Tinha que tirar Escombros A gente Fazia tudo Juntos Toda a equipe Era incrível Então foi Uma grande escola E dentro Da Bienal Ali Na verdade A Bienal De Havana Acontece Há 3 anos Não é Bienal E agora Com essa situação Acontece Quando tem Grana Também Mas enfim Na época Era 3 anos E nesse intervalo Sempre tinha Exposições Lá No Então era Esse contato Com Artistas Do mundo Tudo Porque Começa a se abrir A Abriana Começa a se abrir Para o mundo Todo Para o circuito Da arte Em geral Não só Países do terceiro mundo Então eu tive cursos Com o pessoal De curadoria E produção E montagem Enfim Com o pessoal Da Henry Moore Foundation Com o pessoal Do Reina Sofia Pessoal de Sudáfrica Enfim Da América Latina Ásia menos Mas Oriente Médio Enfim Era muito Enriquecedora Muito Muito rico Essa combinação Essas relações Com Artistas E Culturas Diferentes Assim Da América Latina Do Estados Unidos Enfim Foi muito Enriquecedor Na minha formação Mas Eu não Conseguia Também Nunca tinha saído De Cuba Então Na época Imagina Não tinha Internet Não tinha Nada E aí Eu não Eu não Tinha a dimensão De o que Acontecia Fora Eu tinha Essa Eu ia me Enriquecendo Tendo esse Contato Ouvia Via Material Mas Você não Tinha Nem Em Cuba A questão Da Mídias Sociais Televisão Também Controlar Pelo Governo Enfim Não Tinha Essa Referência Até que Venho Para o Brasil Em 97 Eu faço Um estágio E trabalho Na Articidade 2 Que foi Ali Nos Mataraços Donde Eram Os Molinos Mataraços Que aí Foi O meu Contato Começo O meu Contato Com O Brasil E com Essa Pessoa Que Para mim Foi um marco Que é o Silvio Meirelles Que o Silvio Minha Persecção Minha Relação Com As Artes Com O Sistema Das Artes Então Regina Minha Amiga Amo Ela Eles Dois O Silvio Também E Então Aí Começa Minha Traitória Faço Esse Estágio Volto Para Cuba E Aí Me Caso Com A Rochelle Nos Casamos E Eu Volto Para O Brasil Definitivo Em 98 Aí Estou Um Ano Fazendo Igual Pintando Casa Fazendo Mojito Em Festas Que Mais Sei lá Lo que Aparecesse Tinha Que Trabalhar E Em 99 O Ricardo Resende Que Outra Pessoa Que Eu Tenho Rafael Eu Sou Abençoado Se Eu Falo Porque Eu Tive Tenho Tido Esse Privilégio De Pessoas Incríveis Não Acredito Em Pessoas Importantes Acho Que Seres Humanos Incríveis Que Me Ajudaram Muito O Ricardo Resende A Regiane Centrão O O O O O Tadeu Me Recebeu Muito E Era Muito Legal E Aí Eles Me Amaram Para Trabalhar No Humano Curadoria E Aí Também Comecei De Produtor E Fui 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 Agora Essa Essa Que 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 Eu Queria Te Fazer Que Extremamente Pessoal Mas Eu Vou Te Fazer Então O Que Te Trouxe Exatamente Para o Foi O Amor Então Foi O Amor Eu Estava Eu Era Responsável Posso Falar Isso Pode Claro Eu Era Responsável A gente Se Dividia Na Viennã Em Três Três Espacios Morro Cabaña E Parte Velha Havana Havana Velha Então Eu Era Responsável Do Morro E Aí Foi Um Domingo Eu Sempre Tive Muito Respeito Todas As Pessoas Que Têm Trabalhado Comigo Eu Respeito Muito O Ser Humano Então Era Um Domingo E Tinha Uma Viagem Para Praia De Aí As Pessoas Eu Não Gosto De Funcionário As Pessoas Que Trabalhavam Ele Falava Andrés La Gente Fale Ah Vamos Vocês Eu Fico Aqui E Eu Fiquei Daí Llega Aquela Rochelle Com Sua Cámera Qual É Meu Espaço Qual É Meu Espaço E Aí Começou Tudo Aí A Gente Ficou Apaixonado Tem Outras Histórias Muito Pessoais E E La Gente Depois De Um Ano Dois Anos Mais Menos La Gente Se Caçou E Vim Para o Brasil La Gente Uma Filha Linda Maravilhosa Que É A 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 Amigos Enfim Não Que Bom Eu te perguntei Isso Porque Claro Eu também Tenho Sei lá Eu entrevistei Uma outra Pessoa Que Também Uma curadora A Tânia Balduin Que Ela É Da Holanda E Na verdade Na relação Dela Ela Foi E Veio Fazer A Residência No Capacete No Rio E Se Apaixonou Pelo Rio E No Rio Está Até Hoje Agora No Parque La Então É Sempre interessante Saber Sobre Essas Histórias Agora Queria que Você Contasse Um pouco Também Já Que Você Falou Da saída Para São Paulo Que É isso Como Trabalhar Com Produção No Man Queria te Perguntar Claro Duas Coisas Como Foi a sua Experiência No Man Que é uma Experiência Larga Também Entre 99 E 2010 E Você começou Como Assistente Produção Depois Foi Coordenador Executivo E Trabalhou Diretamente Na Curadoria E Ali no Manso Eu entendi Corretamente Que é a sua Trajetória Como curador Mesmo Assinando Projetos Que começou Mas Talvez Antes Perguntar Isso Eu queria Fazer uma Pergunta Que eu acho Que deve ser Interessante Colocar Por mais Que eu saiba Que o Brasil Tenha mudado Muito Nesses últimos 30 anos Que era Te perguntar Quais foram Suas impressões Digamos Assim De um Cenário Artístico Em São Paulo Quando Você Chegou Porque Eu sei Que São Paulo Enfim Sou carioca Eu sei Que São Paulo Muitas Vezes Quando Você Não É Nascido Na Cidade Chega E Visita Exposições Isso E Aquilo São Paulo Pode Dar Uma Impressão Muito Asseptica Para A gente E como Você acabou De escrever Sobre Claro Já estive Em Havana Bienal De Havana E Claro Havana Que eu conheci Não é Havana Que você Trabalhou Nos anos 90 É 80 Então Como É uma Bienal Dedicada Ao Terceiro Mundo E É Que você Achou Dessa São Paulo Quando Você Chegou Porque Imagino Claro Tem um Estranhamento Da cidade Da cena Artística Da língua Então Eu queria Entender Como é Que foi Isso E como é Que foi Essa larga Experiência No Mundo Olha Eu cheguei Foi meio Um choque Porque Saí De Havana Que Cabe Sei lá No Para Para Uma Da cidade Do mundo É A Eu vou Contar Uma 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 Coisa A coisa Que Me admirou Me chamou Atenção Em São Paulo Foram As bancas De jornal Que eu sempre Gostei ler Muito Enfim Então As bancas De jornal Nem comida Supermercado Roupa Nada Disso Era As bancas De jornal Eu ficava Louco Passava Horas Ali Mas Enfim Quando Eu Foi um ano Antes de entrar No MAM E quando Eu entrei No MAM Era muito Agitado Porque Era uma época Eu chamo Das vacas gordas Nas artes Talvez Tinha muita Grana Enfim E aí O MAM Além Das salas Dos espaços Que tinha lá No Ibirapuera Tinha Na Nestlé Que estava Na Berrine Não sei Que sonha Mas Na Berrine Tinha Tinha o shopping Vila Lobos E o shopping E um espaço No shopping Aqui em Genópolis Então o cara Não tinha muito Tempo Eu como Produtor E depois Na parte Executiva Era Constantemente De madrugada Que tinha que sair Porque no shopping Tinha que entrar Antes Enfim Então Esses primeiros anos Talvez cinco anos Foi muito agitado E não dava tempo Praticamente De visitar exposições De ver O que estava acontecendo Realmente Era muita coisa Depois Teve a Brasil 500 Enfim Era muito Para mim Era uma coisa Muito Muito efervescência Muito movimento Muito E Como te falei Antes O Tadeu Era Um curador Que ele Valorizava muito Essa pluralidade Então E o panorama Da arte brasileira Também que acontecia Ele trazia Muitos artistas Do Brasil Todo Então E a gente Itinerava muito Então Eu ia muito Para Rio Recife Bahia Fortaleza Rio ia muito Todas as coisas Iam para Rio Tinha muitos amigos Fiz aí Então Minha visão Assim Não era Era De fazer muito Era muito agitado Muita exposição Muitos movimentos E não sentia Talvez Essa sessão Essa 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 Cosa Sceptica Que Já nos Últimos Anos No Man E Recentemente Assim Eu Sento um pouco Que não sei se é Se é A questão Sceptica Sino Que essa Cosa Que eu Llamo De De Conforto Que eu Llamo De De agradar Os patrocinadores Por isso Por isso Eu decidi Pular fora E criar O espaço E Mesmo Que a gente Passa perrengue Não tem Dinheiro Enfim Mas a gente Faz coisas Que não tem Que agradar A ninguém Nessa lógica De que Tem que fazer Sempre As mesmas Exposições Os mesmos Artistas Porque dá Público Tudo bem Fazer Mas eu Acho que Esse aprendizado Que eu tive Tanto em Cuba Como nos primeiros Anos No Man Eu acho Que vinculado Com minha Formação Como ser humano Educação De meus pais Enfim Essa Dar a Possibilidade A A todos Claro Que com Qualidade Com discussão Com diálogo Mas Para mim É muito triste Isso De ver Cada dois anos O mesmo Artista A mesma Exposição Porque Consigo Patrocínio E Enfim E No Man Foi uma Grande escola A própria Milu Vilela Eu agradeço Muito Também Por exemplo Me deram Muita ajuda Toda essa Turma Que eu te falei A equipe Tadeu Ricardo Rejane Ivo Mesquita Também Aunque teve pouco Tempo Mas A Carla Sacanini Que agora Curadora Da Venda De São Paulo Então Foi uma Aprendição Muito Grande E aí Também Eu fui Construindo Porque Em Finais De 99 O Ricardo Me Lama E fala Olha É o Seguinte O ano Que vem 2000 Vai ter A Retrospectiva Uma grande Indivídua Retrospectiva Do Silvio Meireles Que está Vendo Do New Museum E Você Vai Fazer A Produção Então Esse Foi Tipo Assim O cara Ainda Não falou Perfeito Mas Falava Português Direito Fazia Aula De Português Enfim Mas Aí Rafael Foi Um Desafio Que Para Mim Foi Memorável É Um Poco Essa Exposição Que Teve O ano Passado Retrasado Aqui No Sesc Inclusive Eles Me Amaram Aqui Me Amou Porque Uma das Obras Que Precisava O Gas O Cheiro Do Gas Então Foi E Essa Aproximação Com O Sildo Que Como Te Fala Um Cara Que Eu Também Ajoelho E Aí Fiz A Produção De Tudo Certo Foi Mega Exposição Do Sildo Aí Veio O Pessoal De New Museum Os Curadores E Aí Acho Que Foi Um Poco Me Tipo O Cara O Estrangeiro Negro Enfim E Aí Foi Meio Aí Fui Indo E Até Chegar Ao Coordenador Executivo Em 2006 Que Fiquei Na Frente Da Curadoria No Mã E Aí Acontece Minha Primeira Curadoria Que Também Tenho Que Agradecer Muito A Eugênio Valdés Que Era Curador Da Granada Havana E E Trabalhava Em Daros Aí No Rio E Ele É Um Super Amigo Me Ajudou Muito Um Curador Que Eu Respeto Muito Que Acho Que O Brasil Precisa Olhar Para Ele Na Pesquisa Sobre África Porque O Eugênio Tem Um Conhecimento Assim Da África Como Um Todo Que Eu Duvido Que Alguém No Mundo Tenha Ser Sequestrado Lá Na Quando A Guerra Na Angola Eles Estavam Lá Enfim Eu Acho Que E Ele Me Ajudou Muito Também Me Deu Soporte Um Cara Com Muita Experiência E Aí Eu Faço Junto Com Olívio Tavares Araújo Que Organizo Na Exposição Do Volpi Eu Fiz Com A Coleção Do Mann Sobre Lo Que Eu Chamaria De Pintura Eu Não Gosto Muito De Separar Assim Mas Era Um Poco O Percurso A Partir Da Coleção Do Mann Da Pintura Com Em Cada Núcleo Um Artista Contemporâneo Que Falava Do Da Influência Que E Depois Essa Exposição Itinerou Pelo Brasil E Daí Foi Daí Fui Indo Até Depois Fiz Várias Aqui No Mann E Depois Fui Para Luciana Brito Que Também Era Um Desafio Eu Também Vivo Desafios Todo Mundo Falava Mal Todo Mundo Não Você Falava Do Mercado Como Milão Do Sistema Enfim Eu Fale Eu Preciso E Aí A Luciana Que A Rochelle Trabalha Representada Eu Tinha Amizade Enfim Me Amo E Comecei Também Fez Exposições Dentro De Uma Galeria No Interior De Minas Enfim Aí Conheci O Jacopo Também E Vários Artistas E Curadores E Em 2013 Começo Independente Agora Eu Queria Que Você Contasse Um Pouco Então Já Falou Sobre As Exposição Chamar Ao mesmo Tempo Nosso Tempo Essa Que Tinha Essa Relação Com Volpe Queria Queria Você Contasse Então Alguns Outros Projetos Curatoriais Que Você Detacaria Logo Depois Dessa Nesse Primeiro Período Porque Quando Eu olho O seu Látice Tem Muita Coisa Tipo De Eu Fiquei tem de tudo um pouco, digamos assim, e também muitos projetos com artistas que são aí de São Paulo mesmo. Isso me parece interessante na sua trajetória, como também você, nos últimos 15 anos, não se trancou em São Paulo, capital, e sim tem um caráter muito viajante. Isso que eu ia falar, porque, assim, quando eu olho a trajetória, está em muitos lugares. Eu queria que você comentasse um pouquinho, Andrés, que questões você acha que te interessam, assim, sei lá, se é que dá para definir isso como curador, e quais projetos você, sei lá, você acha que é interessante chamar um pouco a atenção? Olha, outra pessoa que eu, tomando um pouco do fio que você está me perguntando, que eu também conheci, na verdade, aqui no Brasil, em 2003, no MAM, que foi o Gerardo Mosqueira, que foi, na verdade, o primeiro curador, que foi chamado para o Panorama, Enfim, e é um cara que é um curador muito reconhecido dentro dessa pesquisa de arte da América Latina. E foi uma das coisas que eu aprendi com ele dessa definição de arte da América Latina, porque cada país da América Latina, ele tem um tipo de arte, digamos, de pesquisa diferente, que inclui o Caribe, também, que aqui no Brasil nem se fala praticamente do Caribe, e o Caribe é o lugar, assim, que tem todas as línguas possíveis, assim, então é tipo um continente, o Caribe. Então eu aprendi isso com Mosqueira, e eu sempre evitei, Rafael, absolutizar em uma pesquisa. Eu acho que absolutizar na lógica de direcionar a arte da América Latina, ou, sei lá, uma direção absoluta. Então, criar, a minha lógica de curadoria é sempre criar discussões, comunicar a partir de desafios que abordem, de forma geral, discussões que tragam, ou que aportem a esse momento, porque eu me considero um curador de arte contemporânea, discussões dentro de um determinado contexto sem ser delimitado, entende? Então, uma das exposições mais, que eu, agora, são muitas, realmente, e, como tu falou, eu tenho viajado muito, faço projetos em América Latina, sobretudo, eu fiz no México, Bolívia, Colômbia, enfim. Mas um dos projetos foi uma exposição que eu fiz da Regina Silveira, numa galeria na Colômbia, que é isso aqui, esse catálogo. Mas, quando eles me convidaram, primeiro me convidaram para fazer a curadoria de um artista, que não posso mencionar, mas que eu acho muito chato, arrogante, que maltrata seu assistente, eu falei que não, que eu preferia não, mas que eu gostaria de apresentar um projeto da Regina Silveira. Isso foi lá em Cuba, em 2015, conheci o galerista, enfim. E aí eu apresentei o projeto, mas eu falei que eu não queria apenas da Regina, que eu queria também trazer para o público colombiano, mas, ao mesmo tempo, aconteceu na época da arte boa, então foram muitos agentes artísticos do mundo todo, sobretudo da América Latina. E aí eu convidei quatro artistas de quatro gerações diferentes do Brasil. Então, era a Regina, a exposição, eu vou chamar de principal, porque era a maior parte das salas, e numa das salas tinha a Lídia Okumura, que é uma artista muito dos anos 70, o Lucas Bambossi, o Renato Pera e o Andrei Sinato, junto com a Regina Silveira. Então, essa foi uma das minhas exposições. Imagina a Regina Silveira, quando escrevi o texto, só por curiosidade, eu escrevi o texto e mandei para ela, Rafa, eu ficava tremendo, nunca faço, entende? Mas imagina a professora, sei lá, a pessoa que eu tenho a maior admiração por tudo. Daí, só duas coisinhas, um erro de um título que eu disse errado, uma letra, e acho que é vanguardas, que ela falou para pensar essa palavra, enfim. Mas, enfim, aí também a puta responsa, porque a Regina não conseguiu ir. E aí eu tive que montar, claro que eu fazia vídeos com ela o tempo inteiro, e ela chegava, tipo, no dia da abertura, tipo, não, no dia da abertura. Então, era uma responsabilidade muito grande. Só que ela adorou e falou, ó, é uma exposição de museu, está maravilhosa, parabéns, etc. Enfim, fiquei muito feliz. Mas acho que esse foi um dos desafios mais grandes que eu tive, precisamente por todas as questões. E não sei se você viu, mas acho que veio um pouco da Havana, da Viena da Havana, uma das coisas que também eu priorizo muito é essa relação entre os diferentes agentes, conhecido como display, sobretudo essa questão do espaço arquitetônico. Então, muitas das curadorias que eu tenho feito também ou sempre tem essa questão dessa relação da obra do artista com o espaço arquitetônico e vice-versa, porque tem que ter essas relações. e uma coisa que eu priorizo nas minhas curadorias é o desafio para o artista. Então, já teve artistas que eu, claro, que conheço a pesquisa, enfim, e desafio a participar dentro de um projeto de curadoria que eu organizo. E isso acho que põe à prova também essa questão do artista, essa questão do diálogo, porque o que me caracteriza dentro das curadorias sempre é o diálogo com o artista, com todos os agentes. Acho que tem que valorizar e ter presente isso. agora, já que você falou isso sobre o diálogo, tem uma coisa que eu acho interessante também na sua trajetória e na forma como você fala de si, dos projetos e do seu currículo mesmo, que é essa sua relação também com essa área que a gente costumou chamar de produção. Então, claro, seja no Man, seja na Benal de Havana, seja em outros projetos como esse você produziu lá no Matarades, por exemplo. Então, eu estou falando isso porque essa pergunta eu fiz para alguns curadores já, porque, enfim, quem está vendo esse vídeo vai até achar essa pergunta repetitiva, mas é porque eu acho muito interessante, porque eu sinto que muitas pessoas no Brasil não colocam isso, sei lá, não assumem isso, não lidam com isso de frente. Eu tenho a impressão que curadores como você, que tem essa experiência larga também no campo da produção, geralmente tem uma relação muitas vezes mais íntima com os artistas, ou que tem mais tesão, por exemplo, em comissionar trabalhos, ou que tem mais tesão, como você acabou de falar aí, em desafiar os artistas. Eu queria que você comentasse um pouquinho, Andrés, como é que você vê essa relação entre produção e curadoria, até que ponto uma coisa contamina a outra ou uma coisa é essencial para a outra? Ou seja, todo curador deveria também saber mais de produção? Essa que é a pergunta. Com certeza, Rafa, com certeza. eu te falo uma vez, mas eu sou privilegiado, porque, bom, isso eu vejo agora, agora não, faz uns anos. Eu começo de segurança, montador, produtor, e aí vai, e isso me ajuda, com certeza. Eu, bom, por um lado, a questão financeira, patrocínio, por exemplo, para fazer os projetos expográficos, você precisa de um arquiteto, com todo o respeito, eu trabalhei com muitos, Marta Bogea, o Paulo Pedro Mendes, o Mário Galo, enfim, mas realmente não tem grana, assim, tanto a questão do... Quando a gente, quando fala de produção, falo tudo isso, inclusive a parte editorial. Tipo assim, participar de tudo, cuidar, porque se a gente fica sentado, esperando, ou apenas como curador, sentado, é a minha opinião, tá, a respeito, mas o que eu penso, as coisas não funcionam, não saem. Então, por exemplo, se tu viu aí, eu tenho feito três livros, uma trilogia de obras comentadas, fiz um Anum Man, que posso falar agora, porque isso foi em 2006, que na verdade eu fiz com uma sobra que teve do Man na Oca, e aí o pessoal pegava e perguntava, mas como tu vai fazer esse livro? Como tu vai pagar esse livro? E aí o Carlito Carvalhosa, que é um cara também que eu tenho a maior admiração, fez o design do livro, eu tenho ele aqui, que a gente ganhou um prêmio e tudo, com esse livro, e aí, e aí, então, eu acho muito importante o curador conhecer, eu tive uma experiência, que foi a primeira, assim, choque que eu tive, choque não, que foi muito relevante com outro curador que eu respeito, que é Adriano Pedrosa, e um panorama 2009, não sei se, eu vou falar porque aconteceu, enfim, e a gente tinha um orçamento que não dava, era um panorama onde eram os artistas, que artistas, acho que, de América Latina, que abordavam, ou tinham uma relação com a arte brasileira, então, tinha um artista mexicano, com as tortilhas, que parecia um pouco Frank Weissman, enfim, e aí, a gente não tinha dinheiro para o transporte, não alcançava, e foi assim, eu fiquei impressionado, Adriano André, estou indo para aí, e a gente sentou com uma planilha, em Estados Unidos, a gente manda Nova York, Houston, Boston, para Miami, reúne, entende? Então, era um conhecimento também da produção, e uma coisa que eu aplico permanentemente, eu acho que sim, que precisa conhecer sim, eu conhecer todas as etapas de um projeto, Rafa, está por dentro, porque eu acho que, eu considero super importante, para mim, é mega importante, eu não abro mão de nada, assim, de montagem, eu monto, participo, produção, projeto arquitetônico, tudo, eu gosto de participar de tudo, seleção de imagens, enfim, eu sou muito, e eu acho que sim, que precisa, o curador, deve ter, deve participar e conhecer, sim, e eu acho que, que facilita, é isso que tu fala, esse diálogo, há um contato mais próximo com o artista, um diálogo mais, como se fala, democrático, com o artista, de solução de obra, solução de projeto, porque mesmo que você faça um projeto curatorial, define a distribuição das obras, quando você chega num espaço arquitetônico, a gente muda, a relação de uma obra com a outra, a configuração arquitetônica, enfim, igual que um livro, participar de uma publicação, mesmo de um folder, eu gosto de participar de tudo, tudo, participo de tudo, acho que lá no Sucsolo somos três pessoas, a gente não ganha, assim, nada, mas lá a gente faz de tudo, e eu sempre dou, todo o projeto que eu faço como curador, eu participo de tudo, e essas experiências, como o Mataraço, como você falou, são escolas, imagina, a gente trabalhou, eram cento e poucos artistas do mundo, tudo, naquele espaço que estava caindo aos pedaços, e era uma megaprodução, e foi, foi assim, incrível também, e isso me dá, vai dando uma, solidificando essas possibilidades, entende, e vindo, acho muito importante. Ótimo, agora vamos falar sobre um outro aspecto da sua trajetória também, que eu acho que é importante, assim, trazer para a roda aqui, que é a sua relação com a educação, que está lá no começo a trajetória química, história, letras, mas aí você fez aqui no Brasil o mestrado, na Santa Marcelina, se não me engano, com a Mirth, você fez depois o doutorado, e aí queria que você comentasse um pouquinho sobre um pouco disso, o mestrado, o doutorado, que foi alguns anos depois, e agora você no postdoc, você deu aula por um semestre, se não me engano, na Unicamp, você tem algumas experiências com docência em nível superior, eu queria que você comentasse um pouco para essas pesquisas também qual que é a importância da educação, do seu fazer e refletir curatorial também. É muito importante, Rafa, eu era, tipo assim, minha geração em Cuba, pode ter mudado muito agora, mas a educação era muito sólida, muito forte em Cuba, então, o fato também de estudar essa pedagogia no início, enfim, e depois na Bienal de Havana, no MAM, eu não vejo como desvincular a arte da educação e vice-versa, entende? Tem uma experiência, se não, acho que em Houston, que tinha uma relação do sistema de educação com o museu de Houston, que as obras faziam parte dos programas, enfim, e para mim é muito importante isso, acho que a gente pode, e uma coisa que eu trabalho sempre, ajudar a solidificação de um posicionamento crítico do indivíduo, a partir da arte, de convicções, da instrução, sobretudo a instrução, enfim, dessa relação com o outro, com a vida, eu tenho tido algumas experiências e eu fico super triste, isso eu não quero que tu edite, porque é a verdade da experiência que eu tenho, não estou falando que é geral, não quero fazer crítica, porque também crítica nessa lógica, que eu acredito muito que esse déficit que a gente tem no sistema da arte também tem influência na questão do sistema de ensino da arte. Pelas minhas experiências, a questão de não ensinar um artista, eu não acredito que a academia forma o artista, não cria o artista, a pessoa entra ali, é lotado, oferecem ferramentas, conhecimento, pesquisa, teoria, para consolidar e solidificar sua formação como artista, enfim, por essa necessidade. Mas, tem uma coisa que vai nessa lógica de uma das perguntas tuas. Na academia, de forma geral, pela experiência que eu tenho, não se ensina sobre curadoria, sobre produção, sobre essas partes burocráticas que o artista precisa dominar, de empréstimo, contratos, até fichas técnicas, participação em editais, salões de arte, enfim, uma série de questões que eu posso me processar, mas eu tenho conhecimento de causa, do que eu estou falando, tá? E eu acredito que isso, que isso precisa ser revisto, precisa ser revisto, como possibilitar a formação dos artistas que estão nas academias, como enriquecer sua formação. Eu falava para meus alunos, olha, a gente está no zoológico, a selva é lá fora, entende? Não dá para tu chegar num galerista, num curador e falar aqui eu quero te apresentar o exercício de, algo assim como o exercício de aula, eu falava, olha, não me apresenta exercício, vamos discutir processo, vamos saber esse posicionamento que a gente precisa do artista aqui fora, entende? Aqui fora, na lógica de, dentro do sistema, como inserir dentro do sistema, e eu, em algum momento, gostaria de fazer uma pesquisa de quantos artistas saem das academias e continuam como artistas, assim, a porcentagem, entende? Eu não sei se eu, eu me sinto brasileiro, sou brasileiro, tenho ajudado muito, este país tem me ajudado, mas eu acho que a gente precisa rever isso, porque esses programas dos institutos de arte para, na verdade, solidificar, para, sei lá, dar informações atualizadas do que está acontecendo no sistema para esses artistas que estão lá, nas academias. Então, talvez eu estou dizendo muito rigoroso, mas é a minha posição, o meu questionamento. Lá em Campinas, a gente tem tido, tem tentado trazer muitos artistas, a gente tentou parcerias, que não foram adiante, e a gente tenta convidar os artistas, eu tenho feito curadorias, inclusive, de ex-alunos, e a gente chama lá os artistas, ex-alunos artistas, para participarem de projetos, dependendo da pesquisa, enfim. Mas é uma questão que eu acho que precisa ser revista, sim. Mas quanto que você pesquisou no mestrado e no doutorado? Porque o mestrado foi sobre a Bienal de Havana, o doutorado foi sobre essa relação entre arte e arquitetura, foi isso? Isso. Não, o mestrado foi muito importante, assim, na verdade, eu precisava, ou não é uma coisa minha, validar que eu estava dentro do sistema da arte, Então, e eu sempre quis dar aula, sempre gostei, enfim. E aí, a Mirtes Marins, que é uma pessoa também, eu tenho muitas pessoas que agradecer, vai faltar milhões, milhões. Alicente Lanhado, a Silvia Paesleme, Luiz Guais, enfim, tem muita gente aí que eu tenho que agradecer, mas aí eu apresentei um projeto, tipo assim, no primeiro mês, a gente começou a falar, a Mirtes era minha orientadora, foi minha orientadora, e a gente começou a ver como no Brasil não tinha bibliografia sobre a Viena de Havana. E aí, a gente falou, não, a gente precisa, você que teve essa experiência, que trabalhou, que sabe, que acredita, que sabe a importância que teve a Viena de Havana, vamos, e a gente mudou a pesquisa e foi muito legal. Então, é um material sobre a Viena de Havana que, bom, precisa sempre ser revisto, e aí a Viena Latinoamericana de São Paulo, que eu nem sabia que existia, o Tadeu, uma banca de qualificação, levantou, fui para a Viena de São Paulo a pesquisar, e a Aracia Mará, que é outra pessoa que eu agradeço muito, tinha recém doado todo o material da Viena latinoamericana de 78 e 80, que era todo máquina de escrever, enfim, então, mas aquilo foi, e aí foi a Viena de Havana, e depois, no, no doutorado era mais essa questão do, 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 do espaço arquitetônico, obra de arte, enfim, e aí no meio do caminho, teve alguém da Austrália, ficou sabendo que minha pesquisa era de doutorado, de mestrado, depois da Viena de Havana, e me mandava, Andrés, falei, não, está no site lá da Santa Marcelina, e ele falou, não, eles apagaram tudo, não tem mais nada, então, eu como orientadora, do Galo, a gente falou, bom, então vamos trazer dentro do doutorado para que fique, porque na Unicamp se fica todo o material, então tem alguns capítulos que trazem também esse tema dentro da Viena de Havana, que era um pouco o que eu te falava, das abôvidas, então, a obra da Rochelle, e alguns artistas, artistas do Terceiro Mundo, e há outros artistas ingleses ou franceses que também participam, então, foi isso. Agora, já que você comentou um pouco sobre essa, já que está na sua tese lá, eu pude até ver, como você falou muito bem aí, claro, as teses da Unicamp estão todas online, já que a tese é toda dedicada à relação entre arte e arquitetura, eu fiquei olhando essa trajetória aqui, fiquei tentando ligar uns pontos, e me parece que você tem um interesse também que acho que é muito peculiar, numa ideia, assim, de algumas experiências curatoriais que tem a ver com a ideia de viagem e também, em algumas experiências curatoriais, tem a ver com a ideia de ocupação, então, por exemplo, tanto o projeto lá da Pipa, quanto Casa Duna, que é mais recente, quanto a Expedição, que eu queria até entender melhor o que você fez ano passado para, ano passado não, desculpa, 2019, atrasado já para Cuba, quanto até mesmo querendo ou não o subsolo, que a gente já fala sobre ele, que tem essa ideia também de criar um espaço em Campinas, enfim, eu queria que você me contasse um pouco, se faz sentido para você, de onde você acha que vem o seu interesse em pensar projetos que lidam com essa ideia de ocupação, residência, viagem, e queria que você contasse um pouquinho sobre esses, a Pipa, a Casa Duna e essa expedição que você fez em 2019. Rafa, e mistura, eu acho que eu cheguei em uma idade, em uma experiência que não me interessa muito, não a aprendizagem meu, mas aquilo que eu te falava do desafio aos artistas e a questão da instrução, tá? Então, eu tenho um livro aqui, a Pipa, foi logo que eu saí do MAM, esse é um livro que a gente fez, e é um espaço que, bom, já não tem mais, que era aqui na Vila Magdalena, mas do lado uma favela que tem na Vila Magdalena e a gente entrou com um patrocinador, enfim, me convidaram como curador e tinha uma favela, mas aí eu chamei artistas jovens para fazer a ocupação do espaço, é uma casa, existe ainda, mas não tem mais como a Pipa, mas sempre com essa, tinha uma pessoa que cuidava da parte educativa dentro do projeto que fazia as ações, eu organizava junto comigo a seguir os artistas, claro, as ações com o público, sobretudo os adolescentes e crianças desse território ali onde estava o local, bom, ia todo tipo de público, mas era muito focado para eles, então, uma das condições para o convite dos artistas era que as ações fossem executadas junto com essas crianças, com esses adolescentes e sempre, bom, com qualidade, assim, dentro da lógica que eu acredito que tenha qualidade, então, teve projetos que discutiam a questão da cor dentro da instalação, a escultura, a questão do paisagismo e era muito legal os projetos e depois as crianças e o adolescente passavam, o Rafa assim, e hoje, passavam ali, e hoje não vou ter atividade e os pais vinham agradecer, foi muito legal, depois passou para a Praça Vitor Cívica lá no, em Pinheiros, que é um aterro e foi bem legal, a gente fez vários projetos e o último que eu fiz desdobramento disso foi aí em Rio, no Rio, nas barcas, com a Carolina Valance, que também eu amo, ela é uma gente super amiga, ela era do Pabibara, enfim, mas eu acho que tenho a maior admiração por ela como artista e como ser humano e aí fechou esse ciclo para mim que foi de 2010 a 2017, 18, agora não lembro o final, mas foi muito legal. Aí, nessa lógica dos desafios para os artistas, não, e para mim também, claro que está para mim porque é a responsabilidade. Aí teve a Tafona que foi via a Carolina que tem a turma lá da Casa Duna e eles vieram aqui no meu apartamento, Andrés, não sei o quê, falei, vamos fazer uma residência, sem dinheiro, Rafa, aquilo foi tipo, eu fui de ônibus, mas eu adoro essas coisas. Eu conheci o Brasil de caminhão, tá, quando eu trabalhava no MAM, eu fui de São Paulo para a Bahia, de São Paulo para a Fortaleza, daí a curadora falava, mas você é louco, tem alguém falando, eu quero conhecer o Brasil de caminhão, então dormia na boleia do caminhão, foi muito legal, muito bacana. Mas, enfim, aí eu convidei os artistas e fui lá, não, visitar, mas sempre com uma condição, valorizar a produção local. Então, eu quis ver artistas de ali, da Tafona, São Juan da Barra, não sei se você, da Barra e o, a outra lá, esqueci, onde está a universidade? Ah, esqueci, que, enfim, esqueci, é Campos, Campos e Goitacá, que na verdade a gente teve apoio da universidade, lá de Campos. E, bom, a gente, a questão africana, tem uns artistas que fazem essa pesquisa, um grupo de teatro, e aí, teve artistas que foram, cara, ou foi uma turma do Rio, São Paulo, de Campinas, artistas que eu levei as obras, e foi muito legal essa convivência, a gente ficava junto, à noite eles faziam, sabe, porque eu acredito muito, como eu te falei, no diálogo, né, Rafa, nesse contato, nessa troca de experiências entre os artistas, eu acho que isso é muito, 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 muito relevante. E aí, tem um casarão em Campos, que foi feito, porque Campos tinha uma coisa de açúcar, inicialmente, e foi feito Dona Casa Maria, algo assim, que ficou com a prefeitura há anos, que, na verdade, a dona que foi feita deixou que, em testamento, que a casa seria para a primeira universidade pública de Campos, só que ficou com a prefeitura que destruiu a casa, que maravilhoso. E surgiu a possibilidade também de fazer uma curadoria na casa, então a gente fez, digamos, cubo branco específico, especial, uma coisa arquitectônica em Campos, e a ocupação na praia da Tafona, que você sabe, a erosão, o mar está voltando, já destruiu um monte de quarteirões, e os meninos lá têm um trabalho superinteressante, mas foi muito legal trazer a comunidade, mesmo que mínimo, porque eu também não penso nesses projetos mega, mega, sabe, se acontece bem, mas eu acho que grau a grau a gente faz a coisa acontecer. e aí Cuba também foi assim, os cubanos aí falaram, na verdade me procuraram para ser curador de um projeto de residencias que tinha graças pela América Latina, tinha a ideia de começar por Buenos Aires, isso foi em 2018, 18, não, 19, e aí eu falo a gente, vai ter a Viena de Havana agora, acho que a gente tem que organizar uma residência para lá, e aí a gente convidei alguns artistas, a Carol, pessoas de Minas, do interior de São Paulo, enfim, uma turma não muito grande para trabalhar no taller de gravado, é dizer, um taller que tem em Cuba de, não é serigrafia, de litogravura, que é muito reconhecido mundialmente, e aí eles ficaram, enfim, a gente ficou na semana e acompanhando a Viena, e aí foi uma experiência incrível, assim, então, ver a realidade de Cuba no meio da Viena, ver esse diálogo com os artistas, com a comunidade artística do mundo todo, e aí a gente, uma coisa levou a outra, conseguiu um espaço, fiz uma curadoria lá em um espaço independente em Cuba, e aí foram lá, doamos, os artistas doaram obras para a Bienal, para a coleção do Santo Guilherme de Irlanda, tivemos vários encontros com o curador do Museu de las Artes, enfim, são essas coisas que eu acredito, Rafa, e fizemos uma exposição meio processual, digamos, do que estava acontecendo, o que eles estavam producendo lá, porque a condição era que não levassem nada, são materiais para produzir lá, então, foi incrível, e agora, bom, nessa parte bibliográfica eu estou trabalhando num livro, numa equipe, somos quatro, mas os artistas, claro, que é transgressões cerâmicas, porque é outra coisa que eu vi em Campinas, começou em Campinas, essa questão, primeiro, a fotografia que eu trabalhei, pensar, a fotografia apenas como documental e onde a qualidade do suporte é o mais importante, era uma coisa muito interior, a gente conseguiu trabalhar, trabalhar com a questão do livro de artista, que foi um desafio que eu me pus, trabalhei muito, uma coisa que eu adoro, porque acho que o livro de artista, ele possibilita explorar todas as modalidades, depois, acho que a fotografia e agora com a cerâmica, porque é uma coisa que é minha visão, assim, no Brasil, é como essa exclusão da cerâmica dentro do contexto das artes visuais, então, se você vier lá, eu tenho uma coleção, porque a América Latina toda, Cuba, Paraguai, México, o próprio Brasil, a importância da cerâmica no contexto das artes, das artes, e aí a gente está, já fiz vários projetos trazendo isso, colocando os chamados ceramistas, junto com outros artistas, que são artistas todos, mas só para ir quebrando essa, ir entrando, e agora a gente está com esse projeto, esse projeto editorial, que se chama Transgressões Cerâmicas, então, na verdade, para discutir essa questão da cerâmica como arte também, porque tem tudo, tem pintura, gravura, escultura, instalação, e quebrar um pouco essa discussão, trazer um pouco essa discussão sobre a possível diferença entre o utilitário e o que é arte mesmo, enfim, então, na hora estou nesse projeto e é meu, eu não paro, cara. Sai quando esse projeto? Esse ano? Ele vai ser lançado, na previsão, não, acho que a arte vacina, tudo, vamos estar vacinados no dia do ceramista, que é em maio, acho que 28 de maio, lá no subsolo, depois eu ponho convite, mas para tudo. Agora, para terminar, então, eu queria que você contasse um pouco sobre o subsolo, porque eu achei muito interessante, e eu morei em Campinas, porque eu fiz mestrado na Unicamp em 2008, eu morei um ano em Campinas, enfim, queria que você contasse um pouquinho, porque eu sei também que Campinas, me parece, posso falar uma grande besteira aqui, que é um lugar que carece de projetos assim, tinha o ateliê, o ateliê aberto da Samanta Moreira por muito tempo, não sei se ele existe ainda ou não, acho que não tem mais. Não, né? E aí, queria que você falasse um pouco, porque me chamou a atenção esse formato que me parece bacana do subsolo, mas queria entender mais, por que vocês pensaram em abrir um lugar, um espaço em Campinas, queria entender mais também como que você vê essa relação, Andrés, entre, desculpa, a capital, São Paulo, e isso que a gente convenciona chamar, o interior do estado, e claro, Campinas sempre tem essa frase maravilhosa, que é a segunda maior cidade do estado de São Paulo, mas é a maior cidade do interior de São Paulo, eu vi isso, centenas de vezes que eu não morei em Campinas, então queria entender como é que você enxerga essa relação, porque eu sinto também que, claro, a capital acaba muitas vezes eclipsando outras cidades do estado, que é normal, né, em toda ideia de estado de qualquer país do mundo, né, eu queria que você contasse um pouco, assim, para não esquecer, tem duas coisas, quando a gente chegou, a gente encontrou muitos grupos, e a gente falou, olha, a gente não tem grupos, a gente quer arte, sintetizando, tá, e tem outro lado que vai nessa lógica, não sei se do interior, sei lá, também não me preocupa um pouco, que é, prefiro ver Regina Silveira em São Paulo que ir na própria Campinas visitar a exposição, entende, então tem uma coisa ali que, mas eu acho que essa questão dos grupos, a gente conseguiu, é como tudo na vida, você, afinidade também, interesse, muitas coisas, mas o que aconteceu, eu fui como professor convidado, Gassibia Ferragatti me convidou, e aí tinha, também, acho que semanal, eu tinha contato com artistas da região, e aí eu conheci a Valeria, que é uma artista de Campinas, e me falou, Andres, tem artistas aqui que estão interessados em te conhecer, mostrando a pesquisa, e aí eu comecei com, porque eu nunca tinha ido a Campinas, isso foi em 2018, acho, 19, não, desculpa, 17, talvez, porque o sucesso vai fazer três anos agora, bom, e aí eu fui vendo a potência que tinha, forças de artista, de pesquisa, de lá, e comecei a, quando saí da Unicamp, comecei a ministrar aulas, porque não tem lugares, é isso que eu estou falando, em Sousas, que é uma cidade do lado de Campinas, então, aí fiz uma exposição de livro de artista, dava cursos, e fazia, porque todos os cursos que eu ministro, eu sempre quero, ou priorizo, ter exposição, porque senão não tem muita lógica assim para mim, e aí tem uma artista de lá, passei dando curso um ano e pouco, que saiu do ateliê, enfim, foi para construir uma casa, e falou com o Danilo, que o meu companheiro falou, olha, estou saindo, eu vejo todo o trabalho que vocês estão fazendo, o Danilo é especialista em instalação, é artista e trabalha com instalações, e eu gostaria de ver se vocês querem alugar aqui, eu faço um preço, porque também a gente não tem a grana, é legal para você, e eu sempre fui, Rafa, muito, já com essa idade, essa parte executiva, eu falava, não, eu não quero, não quero, e aí o Danilo insistia, vamos, vamos, e janeiro de, vai fazer três anos, falei, cara, vamos lá, nessas datas, de feriado, só que lá tem um quintal, assim, e tem um corredor, e uma parede, que é o que me motivou, porque tem três salas internas, fazer uma casa, mas é mais, não é o mesmo com o mesmo, senão, tipo assim, ah, montar dentro, e eu venho da experiência do Mande, o projeto parede, que o Tadeu instaurou, e da questão dos projetos de paisagismo, que é uma coisa, que é essa coisa, o desafio para o artista, sabe, esse corredor aqui, essa parede, não sei se você entrou lá no Instagram do Subsolo, tem vários projetos, e o projeto de paisagismo, que a gente teve que, o ano passado, fechar, teve por que, questão financeira, enfim, porque Campinas tem muita empresa, mas ninguém ajuda em nada, não dá um centavo, muita grana, mas para outras coisas, enfim, e aí eu fui, fiquei falando, cara, vamos tentar, que pode acontecer, que não dê certo, a vida é assim, e aí a gente começou, mas falei, olha, primeiro, vários contatos, que eu conheço muitos artistas, enfim, mas, o perfil tem que ser, priorizar, valorizar a produção do interior, porque senão, não tem lógica, a gente veio para cá, e trazer de São Paulo, ou de outros rios, enfim, artistas, ou de fora do Brasil, e aí a gente começou, nesses três anos, e sempre tem uma sala, que a gente, a sala 1, assim, que eleva, convida artistas, com um reconhecimento, assim, que nunca vão, foram a Campinas, ou que é difícil, enfim, não sei se é isso, lógico, mas, enfim, já foi, Nina Bobardi, a parceria com o Instituto, para o primeiro aniversário, Regina, no segundo, que daí depois, logo, começou a pandemia, em março, mas aí foi a Rochelle, que daí foi para aquela viena de fotografia da China, a gente já trouxe artistas de outros lugares do mundo, agora tem um artista, que na verdade, ela é de Barbados, mas fica lá no, na Grã-Bretanha, não, que vai para a Viena de Veneza, artistas que passam por lá, e depois vão para Editares, porque sempre eu faço esse acompanhamento curatorial também, e a gente ministra cursos, ministro bastante cursos, e com exposições, e muita itinerância, a gente tem itinerado para a América Latina, com artistas do Elá, do interior, que não satisfaz muito, e muitos artistas têm recebido convites para participar a partir do subsolo, e paralelo a isso, por exemplo, eu fiz esse livro, que é o... Eu ia te perguntar, eu ia te perguntar sobre ele, conta do livro um pouco. É, o livro é... Ah, eu tinha feito o primeiro no MAM, o segundo, eles me convidaram lá do Museu Universitário da Federal do Berlândia para fazer o... a curadoria dos 20 anos. Isso é importante, Rafa, desculpa que eu me alongo um pouquinho, porque nessa parte educativa é muito importante. Então, eles me convidaram, me lembro o ano agora, mas está lá no livro. 2016, pode ser? 16, é. Está notado aqui, 16. 16, tá. E aí, Rafa, eu falei, peraí, eu vou lá, mas eu quero ver o que tem no acervo. Então, eu fui lá, não tinha instalação, não tinha performance, não tinha... tipo assim, designer. E eu falei, gente, mas como um museu universitário, é um pouco do que eu estava falando, Rafa, não tem... não está atualizado com relação a o que está acontecendo na arte, no sistema. E aí, fui ativar meus contatos, assim, no bom sentido, tá, gente? Não é caixa dois, nem nada, tá? Então, tipo assim, como não tem Regina Silveira no museu universitário, a mestre? Eu não estou... mas ela é, entende? É uma artista que está atualizada, que constantemente formou a geração dos 80s, enfim. E aí fui, não tinha vídeo, e aí, claro que sem grana, aí fiz aquela vaquinha virtual, mas tem um patrocinador que pagou e deu para fazer PV. E aí, bom, e aí era a imagem e artistas de lá. Então, por exemplo, bom, tem uma lista grande aqui, duas questões. Tinha uma tese, uma dissertação de mestrado da universidade do modernista de lá, um cara modernista que tem uns painéis, colega de Portinari, enfim. Que é, eu falei, mas tem que valer, artistas de lá que saíram da universidade, é o Gerardo Queiroz, uns painéis incríveis, assim, tumbados, super modernistas, Adélia Borges, um texto inédito sobre a história do design no Brasil. Falei, tem que potencializar a pesquisa dos estudantes, tem que dar material para eles. Então, a Ovo, uma obra de designer, enfim, a Rochelle, Chile, Paes Leme, Regina, Lucas Bambos e Vídeo, Renato Pera. E aí foi, uma turma que abrangesse, como se fala, a pesquisa que reforçasse aquela coleção que para os alunos, a ideia do museu universitário é essa, entendeu? Mas, enfim, eu fiz meu trabalho e falei, olha, como eu sei o que acontece, eu quero fazer esse livro, primeiro com esse material, toda a obra com um texto crítico e esses outros textos sobre designer, enfim, sobre Gerardo Queiroz, que é um cara importantíssimo na cidade e no Brasil, às vezes, só que se conhece pouco, e desejar esse material. E aí fiz o livro. E... O que foi? Outro que eu me pergunto, desculpa. Aí você está falando de Campinas. Aí você faz... E aí, bom, a gente, e o Sucsolo, a ideia é essa sempre ter artistas com... de lá, do interior, de balinho, sei lá, todos os lugares por lá e vai descobrindo, descobrindo, sei lá, descobrindo entre aspas porque estão lá, só que falta isso que eu te falava, a pesquisa de ir no interior, de ir atrás, de... sei lá, de pesquisar, de sair um pouco dessa coisa confortável, comodista, e trazer mais isso que o Mano fazia em 1999, 2000, com o Tadeu. Mas e o livro aí do Afante? Que se começou a falar do livro do Afante. Você foi para Uberlite e não voltou para o livro. do livro foi igual. Falei, gente, espera aí, aí comecei a aparecer pesquisa importantíssima Campinas, a primeira exposição de Lázaro Cegal no Brasil foi em 1913 lá, agora, no livro esse da Viennade de São Paulo, o livro educativo, o primeiro, um dos primeiros jornais sobre negros é lá de Campinas, porque Campinas foi a última cidade do mundo que ele proclamou a libertação do... Acabou com a escravatura, com a escravidão. E Valdemar Cordeiro, toda a série essa de computadores fez na Unicamp. E eu falei, gente, não tem um livro assim, um material bibliográfico que copila um pouco a questão da região. Então, eu fiz uma primeira tentativa em Rafa, igual. Fiz um leilão lá, cara dura com os artistas que sabem, acredito que sabem que sou insério, para fazer esse livro igual, pensando nessa relação obra-texto. Então, muitas são das exposições que eu fiz de curadorias minhas, porque o texto está... E aí eu fico com vergonha às vezes de pedir um texto, não tenho o que pagar ao próprio artista, porque acho que o artista, acredito, que todo mundo tem que ganhar, o artista paga suas contas, igual que qualquer um. e nós da área sabemos as dificuldades. Mas, enfim, aí fomos três pessoas, uma cubana que mora aqui no Brasil, a Jané, que é designer e fez o livro, a Regina, que é uma das... do conselho lá, que fez toda a revisão, sabe? Assim, a gente não ganhou nada, Rafa, depois vendimos, a gente vendeu, foi recuperando, fizemos esse leilão e recuperamos. Enfim, mas foi feito. E aí, bom, é isso, ficou esse livro, que eu fico super orgulhoso dele, de uma primeira tentativa, todo mundo ficou super feliz, eu, sobretudo, e claro que é um recorte, porque tem muito, depois disso, muitos artistas, bons artistas, mas aí tem a cinómica, tem a fotografia, tem... Entendi, e são só artistas que residem, são só artistas que se relacionam de alguma forma com Campinas, é isso, né? Do interior, de forma geral, do interior. Tipo assim, artistas que, bom, eu trabalhei com eles, ou apresentaram um portafólio, eu fui no ateliê, porque isso é outra coisa das minhas curadorias, eu tenho que ir no ateliê do artista, senão eu não faço, não. Muito bom. Bom, vamos então mostrar a imagem que você selecionou, enfim, eu pedi, como sempre peço, para você pensar numa imagem que seria importante para você, e você conseguiu um milagre que foi escolher só uma imagem, então eu queria que você falasse um pouco por que que essa imagem é importante para você. Bom, do lado pessoal, assim, é minha filha, feita pela mãe dela, que é uma artista, a Rochelle Costi, e, enfim, toda a minha trajetória pessoal está aí, porque desde meus pais, enfim, para chegar nela, digamos assim, e também essa imagem, eu escolhi também, nessa lógica dela, trazer um pouco, já desde o ponto de vista, digamos, conceptual, todo o que eu tenho comentado, essa necessidade de sairmos detrás, dessa opacidade, desse comodismo, não estou generalizando, sabe, mas eu acho que a gente precisa fazer mais, Rafa, acho que a gente tem que ser mais, nós agentes do sistema, temos que ser mais ativos, proativos, ao mesmo tempo que ela traz a imagem para mim todas essas discussões que podem ser trazidas ou que podem ser abordadas da arte contemporânea no mundo, assim, dessa questão das modalidades artísticas, seja a pintura, a fotografia, a instalação, a performance, a... que fala toda essa abordagem, não, é dizer, da questão, desde as questões clássicas até, que são as que constituem arte contemporânea, arte contemporânea é apropriação, não é plágio, tá, mas são leituras que se fazem a partir de uma pesquisa particular, mas que tem essas referências que, dessa foto, você pode, na minha visão, assim, pode trazer desde a idade antiga, renascimento, até, até não concreta, enfim, salvando diferenças conceituais, temporais, mas que abordam todas essas discussões no meu ponto de vista. E esse olhar que não enfrenta é também uma puta crítica, uma crítica grande a uma outra realidade, é aquela, porque eu acredito, Rafa, já conversei, tive essas discussões com vários artistas, que a ferramenta, que a arma que o artista tem para se posicionar, não que seja necessariamente um defensor político, ideológico, de uma realidade que afeta todos ou na parte de todos, mas a arma que eles têm é a obra de arte. então, é através da arte, nesse viés, talvez, que eu colocava, instructivo, sobretudo, que o artista se posiciona perante uma realidade com um posicionamento crítico, com potencializar uma discussão crítica, potencializar suas convicções, não, como ser humano e como cidadão que faz parte de uma sociedade. Eu acho que no Brasil, hoje em dia, a gente está precisando muito disso, desse posicionamento dos artistas e de sairmos um pouco de cima do muro, que eu vivenciei muito isso em alguns lugares que não vou comentar aqui para não fazer como a colega que foi tira, tira, tira. Então, sair de cima do muro, acho que a gente tem que se posicionar. Entende? Eu acho que essa obra, essa nitidez das mãos, eu me identifiquei muito também nessa questão do fazer e talvez o curador produtor que fez a produção também, acho que o fazer, o segurar, o sair detrás dessa, não dessa máscara, mas dessa proteção e se posicionar. Então, é muito forte essa foto e realmente foi difícil, Rafa, porque tem muitas imagens, mas eu falei, eu acho que essa é emblemática e acho que me define um pouco, um pouco não, me define desde o lado humano e do lado profissional também. Ótimo, e é uma super imagem, uma super fotografia também. Ela é de qual ano? Ela é recente, não é? Ela é, eu acho que do ano passado. Do ano passado, é, do ano passado, sim. Então, muito bom, muito bem escolhido, muito bem pensado. Andres, queria partir então aqui para a pergunta, surpresa, então como eu te expliquei, cada sete curadores, eu giro essa pergunta, está sendo aqui o curador número 104 que eu entrevisto. Estamos aqui a caminho dos 200, vamos ver se eu sobrevivo até lá. Então, a pergunta que eu vou te fazer é uma pergunta que já fiz para outras pessoas e acho que vai ser engraçado fazer também, enfim, é um exercício de imaginação. Então, a pergunta é, se você puder escolher um período histórico, claro, enfim, você nasceu em 65, então se você puder escolher um período anterior ao seu nascimento, pode ser qualquer período da história e pode ser qualquer lugar do mundo também, em que você gostaria de ter nascido para acompanhar ali, vou usar esse termo, a cena artística desse momento, ou pode ter nada a ver com arte também, algum episódio, algum recorte do mundo da história, gostaria de ter nascido nesse momento, nessa geração, para ver alguma coisa de perto, qual que você escolheria e por quê? Olha, putz, eu tenho dois momentos, Ziz, mas antes de 65, tem que ser... Putz, eu acho que eu acho que o renascimento pode ser, eu acho que essa questão do renascimento, a questão da pintura, da religião, dessa monumentalidade, enfim, eu acho que... Olha, cara, a Idade Média eu gosto muito também, a questão, eu gosto muito da Grécia, da Roma, enfim, acho que... Mas eu acho que é de uma visão desde agora, porque na época, o outro dia eu estava vendo, acho que não lembro, era o renascimento mesmo, a questão do do que acontecia e outra visão, mas... Não, eu te perguntei se era 65, porque uma época que eu gostaria de ter estado muito era nesse momento concreto no Rio, entendeu? Acho que essa libertação, essa... É uma coisa que eu acredito muito, o Hélio, por exemplo, o protesto do Hélio durante a Viennais Latino-americana, as Lígias, eu tive o privilégio de pelo menos falar com a Lígia Papa, foi uma coisa assim muito linda, assim, e eu acho que essa liberdade, talvez, essa necessidade do outro na produção deles, assim, essa questão sensorial, acho que é uma coisa que eu... Eu trago muito para minhas curadorias, então, talvez o renascimento, acho que mais com arquitetura, alguma coisa assim, mas eu acho que o concretismo para mim é a coisa, e a arte cubana dos noventas também, mas, enfim, já estou te falando muito. Não, mas é interessante porque eu acho que... Não, achei ótimo e acho que você é a segunda pessoa que fala do Renascimento e é interessante que quando a gente também vai usar o Renascimento a gente percebe que também foi um período de muita experimentação, né? Então, é curioso se relacionar o Renascimento e o concretismo porque com todas as suas diferenças geográficas, sociais, etc., históricas também, mas os dois são períodos de muita experimentação, na arquitetura, na pintura, na escultura, enfim. Mudanças assim, sabe? Muitas mudanças na sociedade, na arte, e tudo, mas acho que são esses. Ótimo. Andrés, queria agradecer muito pelo tempo, disponibilidade, queria dizer que foi ótimo sentar e pesquisar mais essa trajetória. É muito bom também escutar essas suas histórias de Cuba até agora no Brasil. Enfim, queria dizer também que, sei lá, nesse sentido desse seu caráter produtivo e nessa sua passagem por vários lugares do fazer artístico, do sistema das artes, digamos assim, acho muito bacana e acho muito rico também para trazer uma diversidade de narrativas, de biografias e de maneiras de pensar a curadoria. Então, Anaís, queria agradecer muito e desejar sorte aí nos próximos passos, seja no subsolo, seja em outros projetos e é isso, brigadíssimo. Olha, obrigado a você. E, por último, eu esqueci de uma pessoa que eu não posso esquecer de agradecer, Rafa, que é o Aguinado Farias, tá? Tá. Tem muita gente, meus pais, por suposto, que são os principais, assim, mas... e a minha filha, enfim. Mas, Rafa, eu sou quem te agradece e admiro muito sempre os teus projetos, a forma de agir, de te posicionar como curador, como ser humano e eu sou quem agradece, eu acho que poder contribuir um pouco e criar essas discussões sinceras, que é, sobretudo, o mais importante. Muito obrigado e feliz 2021 e que essa vacina chegue logo, pelo amor de Deus. Maravilha. Para quem assistiu até aqui, essa foi uma entrevista com o Andrés Hernandes, que é curador que vive em São Paulo e a gente agradece a sua presença virtual e lembra também que esse canal tem dezenas de outras entrevistas com outros curadores e curadoras, então, eu convido vocês a clicarem e verem outras histórias, memórias, narrativas. Então, é isso. Muitíssimo obrigado e até uma próxima.